Olá, a reforma da Previdência deve ser aprovada pelo Congresso o mais rápido possível para que o governo possa continuar investindo em políticas públicas. É o que afirmou o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida. Ele conversou com jornalistas após participar do diálogo estratégico sobre a abertura econômica para o desenvolvimento e bem-estar promovido pelo governo federal. O secretário explicou por que o país precisa das reformas econômicas, especialmente a da Previdência. É o desejo de todos, eu acho, que nós tenhamos uma reforma da Previdência, porque caso contrário vai faltar recurso para absolutamente tudo. A reforma do gasto com Previdência no próximo ano, sozinho, só o gasto com Previdência vai crescer perto de 50 bilhões de reais, do ano de despesa total que vai crescer 68 bilhões de reais. Em 2019, só o gasto com Previdência deve crescer perto de 40 bilhões de reais no crescimento do gasto total que vai ser um pouco acima disso. Ou seja, se não fizermos a reforma da Previdência, cada ano que passar vai faltar recursos públicos para diversos programas. Qual o impacto da não aprovação, o eventual não aprovação da reforma já em 2018, secretário? Ela teria já impacto significativo ou seria mais para o longo prazo? Ela teria impacto significativo porque hoje a gente tem na economia brasileira, nos próximos 2, 3 anos, um cenário extremamente positivo. Qual é esse cenário positivo? Uma inflação muito baixa, uma inflação em torno de 4% ao ano, que o mercado espera até 2020, e uns juros muito baixos também. O mercado espera que a Selic fique em torno de 7% e fique em torno de 8% em 2019 e 2020. Mas já há alguns agentes de mercado que esperam que essa taxa de juros possa subir para mais de 10% em 2020, justamente pela incerteza que hoje a gente tem em relação se vai aprovar ou não a reforma da Previdência, enfim, se vai ter ou não continuidade à agenda de reformas. Então seria bom para o Brasil e seria bom para qualquer que seja o presidente em 2019 que esse governo conseguisse fazer a reforma da Previdência. Mas e para o fechamento das contas, o atingimento da meta fiscal de 2018? Não, a meta fiscal de 2018, quer dizer, o maior problema para a gente cumprir a meta fiscal de 2018, como também era esse ano, não vem do lado da despesa, vem do lado da arrecadação, da receita. Mas o que está acontecendo recentemente com a receita é muito positivo. A gente teve de janeiro a julho, durante sete meses, seis meses de frustração de receita, mas em agosto e setembro a receita foi muito boa. Então parece que essa melhoria recente da receita já está refletindo a recuperação da economia e os leilões têm sido muito positivos. Os leilões que ocorreram em setembro, tanto o setor elétrico, quanto também de petróleo e gás, como também o último leilão, um leilão de partilha do pré-sal, foram muito positivos. E agora nós vamos ter mais leilões ainda. Por exemplo, em maio do ano que vem, nós teremos mais um leilão de pré-sal e mais leilão de concessão em maio. Então, na parte de arrecadação ligado a leilões, a concessão, isso está andando muito bem. Então, novamente, o desafio próximo ano de primário é mais do lado da receita, não da despesa. A despesa está dada. Agora, sem fazer a reforma da Previdência, a cada ano que passar, a despesa vai ficar cada vez mais desafiante você cumprir a PEC do teto sem fazer a reforma da Previdência. Você não tem visto o raciocínio de 2020, um juros em 2020, secretário? Os juros hoje, eles estão na 7... a Selic caiu, está 7,5, certo? O mercado espera que no próximo ano a gente tenha um juros em cima de 7 e nos próximos anos também. Só que, quando a gente olha para negociações do mercado futuro de juros, essas negociações estão apontando que os juros podem subir muito lá para 2020. Quer dizer, isso não era para estar acontecendo, porque se você tem a expectativa de inflação baixa, de 4% até 2020, por que o mercado espera que os juros possam subir? Os juros, por exemplo, interbancários. Por que o mercado espera isso? Por um fator de incerteza em relação à aprovação da reforma da Previdência. Por isso que, se nós aprovarmos rapidamente a reforma da Previdência, ia consolidar um ciclo de 4, 5 anos, inflação muito baixa e juros muito baixos. Seria bom para todo mundo. Esse é um fator que pode trazer mais turbulência para os indicadores macroeconômicos, para o país como um todo, essa demora na reforma da Previdência? O que traz mais insegurança, eu diria assim, é o compromisso não com manter as reformas. Então, o próprio ministro Diogo tem falado muito, o ministro Meirelles tem dito, o ministro Padilha, se nós mantermos a agenda de reformas e isso tiver continuidade no próximo governo, ter algum atraso é normal. Mas se nós conseguirmos sinalizar, nós que eu falo Brasil, brasileiros, que a agenda de reformas vai continuar, que nós faremos o dever de casa na área fiscal, teremos a reforma da Previdência, e aí o mercado vai ficar calmo, mas é preciso dessa tranquilidade. A reforma fiscal mais importante do Brasil hoje é, sem dúvida, a reforma da Previdência, porque a despesa do ano que vem, que foi enviada para o Congresso na semana passada, a despesa primária do ano que vem será de 1 trilhão 372 bilhões de reais. Mais da metade dessa despesa, mais de 700 bilhões é Previdência. A Previdência no próximo ano será 10,4 do PIB, de uma despesa que será 19,2 do PIB. Ou seja, 50 e quase 54% da despesa primária no ano que vem será gasto com Previdência. Uma reforma minimalista, como já se sugere, seria útil nesse sentido ou é melhor fazer uma reforma completa logo? Não, isso o ministro Meirelles tem dito com bastante convicção. Quanto mais nós fizermos a reforma que seja a mais completa possível, que já tem uma reforma que foi aprovada na Comissão Especial, melhor para o país. Agora, novamente, quem tem a palavra final de qualquer reforma é o Congresso Nacional. Isso é uma emenda constitucional, a emenda constitucional precisa passar por duas votações na Câmara e no Senado. A palavra final é do Congresso Nacional. Agora, não há a mínima dúvida, o Brasil precisará fazer a reforma da Previdência. Se não conseguir fazer esse ano, ele terá que fazer imediatamente, seja no ano que vem, seja em 2019. Quanto mais nós adiarmos a reforma da Previdência, significa infelizmente uma coisa. Quando ela vier, ela será mais dura. E a PEC do teto, quando é que ela passa a ser, a ficar ameaçada, a correr risco de descumprimento, se você atrasar a reforma, a partir de que ano? Então, mas isso depende muito, novamente, de outras despesas que você possa cortar. Mas a questão toda é justamente essa que você está levantando. Quer dizer, a despesa com Previdência sozinha cresce perto de 50 bilhões por ano. Você tem outros programas que são muito importantes, por exemplo, serviços de assistência social, que não é nem o benefício da LOAS, nem tampouco o BPC e nem o Bolsa Família. São serviços de assistência social que o governo federal compartilha ao custo com o estado e município. Esse programa é um programa de cerca de 2 bilhões e meio por ano. Eventualmente, até um programa como esse, corre o risco de você ter que cortar 100 milhões, 400, 500 milhões, porque a Previdência está tomando conta de todo o resto do espaço orçamentário. Vamos levar em conta o seguinte, que o Brasil, o investimento esse ano do Brasil, vai ser na casa de 0,6%, 0,7% do PIB. De um país que a despesa programada para esse ano vai ser em torno de 19,6% do PIB. Então, assim, o investimento já caiu bastante. O governo hoje não tem espaço para aumentar muito o investimento, porque, basicamente, todo o crescimento do gasto tem que ir para a Previdência. Mas isso não significa que o teto está exagerado, não tem sua restrição? Não. Não tem nenhum crescimento real? Não, não está, porque, na verdade, assim, novamente, o Brasil daqui a 40 anos será um país muito semelhante ao Japão, em termos de proporção de pessoas idosas. O Brasil hoje já gasta mais com Previdência do que o Japão. Nós precisamos fazer um ajuste fiscal de 5 pontos do PIB. Se a gente não fizer alguma coisa da área de gasto e não mudar a Previdência, o Brasil que tem uma carga tributária, que é em torno de 32,5%, 33% do PIB, que é muito acima da média na América Latina, teria que ir para uma carga tributária perto de 40% do PIB. Não existe país com nível de desenvolvimento do Brasil com carga tributária tão alta. Mas, mesmo com a reforma, o teto estoura, né? Não, depende da reforma. Quer dizer, se você fizer a reforma da Previdência e controlar o crescimento do gasto previdencial, da Previdência, porque o problema da Previdência é que você tem um gasto que vai crescer pelos próximos anos, em termos reais, porque os números de beneficiários que vão entrar no sistema, 3,5% ou 4% ao ano. Mas, se você não fizer a reforma esse ano, se você, eventualmente, não fizer no ano que vem por causa da eleição... Aí, você corta outros programas, que é o que já está acontecendo. É suficiente corte de outros programas? É suficiente para enquadrar no teto? É, é suficiente. Quer dizer, e outra coisa que acontece também, por exemplo, algumas funções, você não tem crescimento da despesa, né? A despesa fica, por exemplo, constante em valor nominal, constante como era em 2016, em 2015. Então, o que está acontecendo é mais ou menos isso, né? Você vai ter que, em algumas despesas, que tudo que a sociedade queria que o governo gastasse mais, e o próprio governo gostaria de gastar mais, o governo não consegue porque não tem espaço orçamentário. É, 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 é Legenda Adriana Zanotto